Vamos lá então galera, tem uma paradinha pra tomar um café aqui, a cabina ficou na sombra E agora o negócio é seguir viagem, próxima parada, almoço, olha que sombra, que maravilha, que espetáculo Uma hora depois do almoço, o cara para uma sombrinha dessa aqui pra tirar um cochilo, só alegria Tô aqui próximo ao trevo de Valença, Bahia Olha quem é que tá no bico lá É o Kiko, tesouro Vai vendo, só no bico lá Alô galera Aí ó, quem é que tá aí Vamos lá Vamos seguir viagem então Ó o bonitão aí, ó o tesouro Fala aí tesouro Vamos lá galera Tratei até das galinhas já hoje, hein Tomei meu café Vamos acelerar, hein Vamos junto comigo Vamos pegar a 101 descendo no sentido sul Beleza? Aqui ó galera Deixa eu mandar um alô aí Pra uma turma aí que comenta nos meus vídeos Só que eu fiquei sem conexão Mas tem alguém aqui que Ó, esses aqui que tão aqui Eu vou mandar um alô, beleza? Então tá aí ó Vamos lá em cima aí ó Antônio Franca Eu ainda vou conhecer você amigo Um abraço Antônio Franca O Edivaldozen Valeu Kiko Outro vídeo para distrair E a música no final Em tom Em tom De Vou Mas volto logo Ah, um tom de vou Mas volto logo É isso aí, abraço aí O Maurício José Mendes BR-101 Kiko passou perto do meu filho Passou perto do meu filho Mora com A avó dele em Uruçuca, Bahia Abraço Kiko Para o meu filho Ícaro dos Santos Mendes E para o Marcílio José Mendes De São Paulo Espírito Santo Terra boa Brendo Santana Aqui ó Meu amigo Sou Um seguidor do Macarrão E do Vlog Nove Eixos Do Edinho Ouvi eles falarem Muito bem De você Agora sou seguidor Também De cara Você já me ajudou Na dúvida Sobre suporte Na cabeça Vou comprar um Muito obrigado Fique Com Deus Eduardo José Cadeirante Show de vídeo Parceiro Em novembro Eu vou para o Nordeste Espero te encontrar na estrada Para ter o prazer De te conhecer pessoalmente Grande abraço Parceiro Vamos que vamos Frank Sinatra Frank Sinatra Kiko Qual o melhor caminho Para ir De São Paulo Para o Recife Cosmo da Silva Eu viria pelo Rio Bahia Tem mais recursos São Paulo Vem a volta redonda Pega a BR-116 Tem bem mais recursos De posada Hotel Restaurante Postos Mais estrutura Pensando para esse lado Oi tudo bem Meu nome é Rogério De BH Queria saber Se seu caminhão Tem seu nome É o único nome Que tem ali na frente Que eu coloquei Kiko Bonese Um adesivo do Youtube Rogério Vigia 067 Santos Mota Fala Kiko Beleza? Beleza Sou Fã de caminhão E curto Seu canal Manda um alô Para O leite De São Bernardo Do Campo São Paulo Leite Souza Tá aí ó Leite Souza O Rotina De um Estradeiro Colocou aí Top Passou em São Mateus Passo em São Mateus Sempre Salve Sirlene Silva Olá Kiko Parabéns pelos seus Conselhos Abraço Sou Luiz Freire Guarapari Valeu Luiz Freire Israel Pinheiro Boa noite Kiko Bom final de semana Boa viagem Boa noite Bom dia Ou boa tarde Kiko Bonese Eu me chamo Luiz Alberto E moro em São Domingos Brejo da Madre de Deus Pernambuco Eu sou Eu só Fá Verso Todos os seus vídeos Como é que eu vou Como é que é Eu Ah Eu sou fã E vejo todos os seus vídeos No canal do Youtube Gostaria É que ele escreveu aqui Só Fá Verso Então Eu sou fã E vejo todos os seus vídeos No canal do Youtube Gostaria de um dia Conhecer Você um dia Tirar fotos E fazer vídeo Um grande abraço Para você Conhecer Então tá Luiz Alberto Vocês podem ver Que tem um detalhezinho Do joinha Tá em azul Quando tá em preto Ou não tem nenhum É porque eu não curti Não deu tempo De eu ler Kiko Seu lugar Era na BR116 Pois ela é a faculdade Do caminhoneiro E você é o professor Nela Abraço Nelson Vuc É isso Abraço Nelson Esse pedaço Que já existia É a principal Entrada de volta Redonda Pela Dutra Muitos Pensam que É a outra Do bairro Nove de Abril Barra Mansa A nova chamada Rodovia do Contorno Que liga A 393 Até a estrada Já existe Fábio Ataídes Um abraço Fabio Não é Fabiano Fabiano Ataídes Mais um ótimo vídeo Kiko eu vou te falar Só vi o parafuso Porque você falou Pois Nem tinha me ligado Ficou Fico tão ligado No No papo Para aprender mais Sobre segurança Responsabilidade No trânsito Só você mesmo Mas valeu Estou Aguardando você Mandar um salve Para mim Ei professor Sou de Santa Cruz Da Serra Abraço Leandro Alves Aqui eu botei Manobra de ré Saindo da rampa Foi lá no posto Túlio O cara É bom Hein Romulo Alves Um abraço Romulo Alves E o último Que vocês podem ver Que ela está Querendo puxar Não vem É o Marcílio Pessoa Boa noite Kiko Que bacana Esse seu encontro Com o Rock Rocha Pelo jeito Pelo jeito Assim como eu Ele é seu fã Boa viagem Meu amigo Que Deus Abençoe seu caminho Valeu Então galera Não tenho como Dar mais um alô Para mais ninguém Não atualiza mais nada Porque eu estou Sem conexão agora No local Aqui onde eu estou Mas eu tenho E aí então galera Obrigado aí Por vocês me acompanharem Aí nas minhas viagens E O pessoal tem feito Bastante perguntas Às vezes tem perguntas Aí repetidas Que de repente Aí o pessoal Não tirou tempo Ainda para Dar uma olhadinha Nos vídeos anteriores Mas de qualquer forma Estou agradecendo Quero agradecer Para vocês Que estão entrando Agora no canal Com recomendação Dos meus amigos Também youtubers Então tem várias recomendações Às vezes até a gente Também recomenda Os nossos amigos Que Está no trecho Também estão Fazendo vídeo E se a gente Recomenda Porque é um canal Bom Eu não vou Recomendar Uma coisa ruim Certo galera Tem Pessoal que está Vindo aí Do canal Do Do Nene Curte lá o Nene Como também O pessoal foi da Curte o meu Meu canal também Eu recomendei O Nene Foro lá O O Rock Aí né Que está Está aí também Com a gente O Rock Rocha É É só ir lá Clicar lá no Na pesquisa lá Rock Rocha Caminhoneiro Capsaba O homem é do Espírito Santo Rapaz É Mas é assim mesmo Galera Vamos lá Vamos Seguindo a viagem Conforme já comentei Nos vídeos anteriores Estamos retornando Aí pro Pro sul do país Novamente Com certeza Um viajão Vamos fazer um viajão E eu já gosto De longa distância Não gosto Muito de Viajar perto Não Já gosto De ir em longa distância Eu acho melhor Mas é isso aí Tem muita gente Que o pessoal Muita gente Esse pessoal Que comenta Nos vídeos Às vezes Acho que Eu não estou lendo Comentário Que eu não dou atenção Aos comentários Eu dou sim Eu leio tudo Isso aqui é muita gente Galera É muita gente Então Não fiquem bravos Comigo aí Isso é uma coisa Normal Nos outros canais Também acontece isso aí Tranquila E aqui então Pessoal Estamos Chegando Chegando e passando Vamos passar aí Por Aquela cidade aqui De Presidente Tancreto Neves Acho que hoje É dia de feira Ou não Ó o movimento aí É Mas acho que Hoje é dia de feira Hoje é dia De feira Hoje é sábado Hoje é dia 11 Hoje é dia 11 Do 5 De 2018 E amanhã É dia das mães Amanhã É dia das mães Eu não vou estar em casa Aí pra dar um abraço Pra minha mãe Deixa eu facilitar Pra esse povo aqui Um monte de gente Pra atravessar Acabei a cumprida Até eles esperar Né Aí fica Aí Ali tem um senhorzinho Que quer atravessar Ali também Dá oportunidade Pra ele Pronto Aí Agradeceu Isso aí Quando for atravessar Assim o perímetro urbano A cidade é muito colada Na rodovia Gente Tem que ter muito cuidado O pessoal às vezes Tá desatento Não tá enxergando você Se você tiver enxergando Melhor ainda Né Você tem que tá atento Aí Pra não se envolver Né Um acidente Que Pode envolver Né Um Pode envolver Aí numa Uma situação Que você possa Se incomodar Como também Pode machucar alguém Então Por que evitar Né Por que não evitar Né Se você pode Evitar certas coisas Existe aquele ditado Né Melhor prevenir Do que remediar Então Vamos Prevenir É Esses lugares Assim Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado E aí Quem aqui é de Tancredo Neves Tancredo Neves Aqui Eu acho Que tem alguém Que me acompanha Aí Porque eu já vi Algum comentário Passou pela minha cidade Kiko Por que que não me avisou Pra nós tomar um café Junto Galera Como é que eu vou fazer Pra avisar Alguém né É muita gente Como é que eu vou avisar Não tem Então vamos desculpando Vou passando Vou dando minha saudação Se der certo A gente De se encontrar Né Às vezes no caminho Que nem já tenha acontecido Beleza A tensão é a mesma Que vocês vêem no vídeo É pessoalmente também Tranquilo? Eu não sei se vocês observaram Mas essa rodovia aqui O acostamento dela É muito estreito Certo É uma rodovia Que não é pedagiada Ó Bom dia É uma rodovia Que não é pedagiada Então não tem Certos recursos Que em rodovias Pedagiadas tem Essa rodovia tem condições Tem condições Não é teria condições Tem condições De De ser ampliada De ser pista dupla Né Espaço tem Mas O que que tá faltando Investimento né Do próprio governo federal Investimento É uma rodovia Onde o pessoal Usa muito Aí pro turismo Né Porque aqui Pra você ir pra uma Uma praia Perto Bem perto Aí pra você Curtir uma praia E belíssimas praias Né Que temos aí Na Bahia Não só na Bahia Como O Espírito Santo Né Onde a gente vai passar O estado do Rio de Janeiro Também É A região dos lagos Lá Mas enfim Vamos falar aqui da Bahia Né Tem lugares aqui Que você pega Nesse sentido À esquerda Aqui ó Aonde eu passei Ele pra trás Ali Valença Você tem condições De pegar o ferryboat Ou uma lanche E rapidinho Você tá na capital Salvador Então muitas vezes O pessoal pega Né Esse trecho Só que Na minha opinião Na minha opinião Né Eu vejo por mim Sim Pro caminhão Dessa estrutura Aqui Mudando do lado Do lado do turismo Agora pro lado Do turismo Pro trabalho Essa rodovia Ela não oferece Muita estrutura Pra esse tipo De caminhão A gente tem que se programar Você tem que ter Um planejamento De viagem Senão você fica Nos lugares Muito A deriva Vamos dizer Né Sem um lugar Que não tem Uma estrutura Tem alguns postos Que não tem Estrutura suficiente Pra gente Parar um caminhão Desses Você pode até Parar um postinho Pequeno Mas você toma Conta do pátio Aí você Tá atrapalhando A economia Também Do próprio Estabelecimento Né Do restaurante Do posto Então Tem alguns postos Grandes? Tem Mas são muito distantes Um dos outros São muito distantes Então tem que ter Um planejamento Na viagem Né Você tem que Programar direitinho Aí a viagem Pra não se atrapalhar Agora Ela é melhor Em termos de economia Pra combustível Pra você Fazer média Pra você conduzir Pra tirar o melhor Proveio do caminhão Ela é melhor O resultado Deu o melhor Aí pra mim Subir aí na Na viagem Que eu vim Do Rio Grande do Sul Pra Salvador Eu vim por aqui Né Vocês notaram Vocês notaram Não Vocês viram Os vídeos Então Com Com 26 toneladas De carga Carga líquida Carga Que ocupou O espaço Da Carreta Deu 26 toneladas 26 mil quilos Eu sempre costumo dizer Né É 26 com O peso do caminhão Que o caminhão pesa Conjunto Ele estando vazio Né Só ele Sozinho Já pesa 28 mil quilos Então Com 26 Vai pra 54 Bruto Então na puxada Aí pra 54 Bruto Eu consegui Obter uma média De 2.08 Deu quase 2.1 Em vista Que pela Rio Bahia Eu consegui Obter Com dedicação Trabalhando Direitinho Né Procurar fazer A melhor média Eu consegui Obter 1.98 Certo Com 28 toneladas Que não perde Muito Pra 26 Né Diferença Muito pouca 1.98 Deu Deu quase 2 Certo Então O resultado O pessoal vai dizer Ah mas a diferença É muito pouca Mas essa diferença Pouca Se você for Ver lá Na quantidade De litrage Quanto que deu A menos Aí você Converte Em valores Valores que eu digo Em dinheiro Aí você vai ver A diferença Qualquer 100 200 300 reais Que você economiza No final do ano Isso você juntando Toda essa economia Que você faz Aí você vai ver O quanto que você Deixou de gastar Não é quanto você ganhou Quanto você deixou De gastar O que sobrou Né Então É Não adianta você Eu costumo dizer Não adianta você Produzir 100% E ter um gasto E ter um gasto De 90% Daí uma sobra Só de 10% Digamos né Então a gente Tem que ver isso Tem que Tem que ver Pelo lado De quanto menos Se gasta Mais Sobra Mais sobra Certo Então beleza Tem lugares aí Eu tava falando Sobre a rodovia Tem lugares aí Que não tem Acostamento Nesse trecho aí Não tem Acostamento Tem que ter Muito cuidado Prestar bastante Atenção Mas em termos Também de Movimento De caminhão É bem menor Bem menor também É só o pessoal Mesmo que Vai pro Espírito Santo Ou vai pro Rio de Janeiro E que passa Mesmo por aqui Ou que vai pro Sul Da Bahia É o pessoal Que mais Roda aqui No caso Sai do Espírito Santo Vem pra Salvador Ou Recife E tem que cortar Por aqui Mas o maior movimento Eu tenho observado Que é de automóvel Automóvel E ônibus de turismo Chegando lá próximo A Eunapolis Também né Você vê muito movimento De ônibus de turismo Porque o pessoal Vai pra Porto Seguro Arraia da Ajuda Aquela região aí Das praias bonitas Aí da Bahia Valeu então galera Mais pra frente Dão Ó o bichinho Pegou você Mais pra frente Então a gente vai Mostrando mais Alguma coisinha aí E tudo certo Segue a sequência dos episódios aí Viajando com Kiko Bonese Pelas estradas do Brasil E hoje estamos na Bahia 9 horas e 47 minutos Repito 9 horas e 47 minutos Temperatura 28 graus E a altitude Estamos a 195 metros De altitude Vamos que vamos então Viajando com Kiko Bonese Que a paz do Senhor esteja com todos aí Até os próximos episódios Vamos que vá Tchau 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 Tchau